A tradição do mercado municipal de Uberlândia e uma homenagem a Moacir Franco. O almanac Uberlândia de ontem sempre chega a sua sétima edição e é lançado no Cajubá em comemoração aos 50 anos do clube. Confira! Eu acho a coisa mais extraordinária porque é um resgate da história, da vida do povo de Uberlândia, principalmente daqueles homens notáveis que construíram a grandeza que hoje nós estamos assistindo. Esses homens não podem ficar esquecidos. Esses homens vivem na nossa lembrança, no nosso ser, porque foram eles que nos deram as características que nós temos hoje. O Vasconcelos, ele trouxe um monte de long plays antigos, de grandes orquestras, de música melódica e ele colocava para tocar e o pessoal da igreja curtia muito lá. Ele acabou cedendo os long plays para o padre, entendeu? Então, a minha cultura musical ficou assim, melancólica, meio erudita, de tanto escutar aquelas grandes orquestras que o Vasconcelos punha para tocar. Não, eu não fui presidente, eu apenas participei, eu estou entre os 50 fundadores do clube na época, em 1964, 65, que foi quando houve a pedra fundamental. E foi muito bom na época, porque a cidade, inclusive, era uma cidade com no máximo 70 mil habitantes, acho que nem isso. E era um fato muito interessante para a cidade, ter um novo clube. É um clube aconchegante, é pequeno, mas muito agradável. É bastante importante de mostrar para os nossos sócios, certas pessoas também que não são sócios do Cajubá, o Cajubá, um projeto tão importante na cidade de Uberlândia, o Almanac, que traz toda a história de Uberlândia. Para mim foi uma honra, porque um projeto que beneficia os artistas da cidade, eu acho que é uma atitude completamente louvável e que a gente tem que prestigiar. Foi um período muito bacana e uma época muito especial, porque foi em 1985. Então, veja bem, Uberlândia vinha da conquista do título da Copa CBF, que é a conquista mais importante que o clube tem. E o 15 de novembro era mais uma equipe na primeira divisão do futebol de Minas. Pela primeira vez em toda a história, a cidade tinha duas equipes na primeira divisão do futebol mineiro. Então, foi um momento especial, um momento bastante importante. E essas equipes acabaram iniciando um processo de rivalidade já naquela época. Tanto que nós tivemos o primeiro jogo entre Uberlândia e 15, se eu não estou muito enganado, foi no mês de agosto, pelo Campeonato Mineiro. E o 15, surpreendentemente, ganhou do Uberlândia. O estádio Parque do Sabiá recebeu um público de mais ou menos 20 mil pessoas para esse jogo. Mas o 15 fez uma atuação tão empolgante que você via, ao longo da partida, gente saindo da torcida do Uberlândia e passando para o lado da torcida do 15. Contam até, não sei se é verdade, que antes do jogo, lá no vestiário do Parque do Sabiá, o Zé era o presidente do Conselho Deliberativo. Contam que ele teria chegado com uma mala de dinheiro e dito para os jogadores o seguinte, olha, essa mala aqui é de vocês se vocês ganharem do Uberlândia. E aí, os caras ganharam e comemoraram até segunda-feira. Eu tenho certeza que é uma importância muito grande, que é um resgate das pessoas, principalmente, os céus fazem um trabalho maravilhoso, das pessoas mais antigas da cidade, que a gente não conhece, a gente tem a oportunidade de conhecer, é um trabalho muito maravilhoso, porque ele busca aquilo que é de mais belo nas pessoas e traz para o presente, que a gente conhece através da leitura do Almanac. Música 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 Música